A evolução está na natureza do homem e muito da sua história pode ser contada através do seu calçado. Ao longo dos séculos, o calçado deixou de ser apenas um objeto de proteção, virou referência de estilo e modernidade. Hoje é um dos produtos principais que contribuem para mover a economia brasileira e mundial. Um segmento tão importante quanto esse precisa de uma entidade sólida que represente os interesses do setor calçadista do país. Desde o seu início, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados está à frente desse processo. A AB Calçados dá apoio aos fabricantes nos vários polos existentes no país e atua na defesa das políticas do setor. Participa ativamente em questões nacionais e internacionais, sempre que estas tiverem reflexo nas suas atividades e de seus associados. A AB Calçados é formada por empresas de pequeno, médio e grande porte, situadas em diversos estados brasileiros. O Brasil conta com mais de 7 mil fábricas. São 340 mil trabalhadores diretos. Produz cerca de 900 milhões de pares. É o terceiro maior produtor mundial de calçados e o oitavo maior exportador. A tradição calçadista vem de muito tempo, desde a chegada dos imigrantes alemães ao sul do Brasil. Trouxeram na bagagem a vontade de trabalhar e o conhecimento do artesanato em couro. Este conhecimento evoluiu. Surgiram fábricas e novas técnicas de produção. Os calçados brasileiros começaram a ultrapassar fronteiras. E o que se vê hoje é um dos parques calçadistas mais avançados do mundo. Os fabricantes estão equipados com máquinas e matérias-primas de alta qualidade. Pesquisam tendências, investem em segurança e tecnologia. Convivem na fabricação de calçados, os processos mais modernos e os detalhes do acabamento artesanal. O resultado são sapatos que atendem o mercado interno e calçam pessoas em mais de 130 países. É um intercâmbio decisivo para ampliar fronteiras, gerar empregos e arrecadar divisas para o Brasil. Mais produção, melhor qualidade, novos mercados. É o empenho da AB Calçados para fazer do calçado brasileiro um produto cada vez mais forte e presente em nosso território e no exterior. Legenda Adriana Zanotto